Nós estamos acompanhando agora a coletiva de imprensa do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Com certeza, é justamente para esse motivo que nós assinamos já esse acordo, e iremos assinar a verdade de convênio daqui dentro dos 15 dias, para justamente evitar o que está acontecendo hoje. Goiânia foi preparada para 50 mil habitantes, e o último plano diretor de drenagem foi em 2007, e lembrando que só foi executado desse plano de 2007, 30%. E mesmo assim, em 2007, o que foi executado foram com a capacidade muito pequena, tubos de 40 milímetros, 50 milímetros. Hoje nós estamos trabalhando com 1,20, 1.020. Então, a diferença é muito grande. A cidade cresceu muito, desenvolveu muito, e essa tensão é para que nós tenhamos uma visão de Goiânia daqui a 10, daqui a 15, 20 anos. Por isso que é preciso fazer esse plano diretor de drenagem atualizado, para que possamos também executá-lo com a atualização da época, dos dias de hoje, dos dias atuais, com o desenvolvimento de Goiânia. A gente está ao vivo aqui no Balanço Geral. Explica também para a gente que esse plano pretende demorar cerca de dois anos para ser pronto, para ser finalizado. Mas, durante esse tempo, a Prefeitura está executando medidas, soluções, para pelo menos 11 pontos de alagamento aqui em Goiânia. Verdade. Boa tarde, Luares. Boa tarde, as pessoas da Record. Bom, nós temos que dizer o seguinte, Luares. Nós já viemos trabalhando já há algum tempo nesse processo para poder desobstruir os ramais, as galerias pluviais que nós temos em Goiânia, que são muito pequenas, que são justamente esses 30% do plano diretor de 2007, que nós falamos agora há pouco. E esse projeto é um projeto que será feito pelo UFG. É óbvio, nós iremos assinar o convênio daqui dentro dos 15 dias, mas o projeto começa a ser feito e é um projeto prolongado. O tempo é muito longo para fazer esse projeto. Mas eu acredito ainda que, mesmo dentro desses anos, desses meses que ainda faltam para finalizar a nossa gestão, nós já iremos poder adiantar muitos assuntos sobre drenagem urbana, como já temos adiantado. Como todos sabem, nós temos o programa Goiânia Adiante, que foi lançado no outubro do ano passado, que fala muito de drenagem urbana, fala de infraestrutura, a drenagem urbana está no meio, mas que já viemos trabalhando. Além de R$ 1,7 bilhão, nós já colocamos mais R$ 80 milhões somente para o trabalho que a própria CEINFRA vem fazendo em Goiânia. Como alguns podem acompanhar, foi feito no Amin Camargo, São Geraldo e outros lugares mais, foram feitas já algumas modificações que têm trago resultado para essas regiões. Então, nós vamos continuar trabalhando, claro, dentro da possibilidade da CEINFRA, daquilo que a CEINFRA pode fazer. E fora isso, vamos aguardar, então, esse plano de drenagem que a UFG vai nos apresentar dentro de alguns meses. Não seriam essas, prefeito, limpezas de bueios, mudanças de própria infraestrutura mesmo, para facilitar o escoamento da água? Exato. Além das limpezas dos bueiros, como eu pude mostrar nos vídeos, que algumas pessoas da imprensa já anunciaram isso e tiveram isso, acompanharam até na altura do lançamento dessa empresa que veio fazer a limpeza dos bueiros, dos ramais que estão em Goiânia. Então, esse trabalho já veio fazer desde o ano passado. E vamos continuar. Além disso, temos feito algumas mudanças, alterações em alguns ramais, aqueles mais que têm tido mais problemas, que têm tido maior dificuldade de ter limpeza através dessa empresa. Nós já estamos fazendo a mudança desse tipo de ramal. Estamos alargando já mais, estamos trabalhando para que esses locais que têm tido ponto de alargamento também sejam atendidos. Já foram atendidos dos 99, já estamos trabalhando em 63 desses pontos, já fazendo essas alterações. Então, é importante que isso seja bem lembrado a todos. Através da CEINFRA estamos fazendo isso. Agora, a questão do projeto, do plano diretor de drenagem, é um estudo que será feito. Aí temos um ano, um ano e meio, pelo menos, para aguardar esse plano diretor sair. Enquanto ele não sai, a CEINFRA vai trabalhando. O critério de escolha desses locais mais afetados, Rogério? São os estudos feitos pela Defesa Civil, acompanhado pela CEINFRA, e como já disse... E como já disse, a CEINFRA, 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 e como já disse, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto